Convidou alguém para uma determinada festa, e essas pessoas ignoraram o convite do Senhor, deram desculpas esfarrapadas, sabe o que Deus fez com essas pessoas? Deus se ofendeu ao ser recusado o seu convite, Deus disse assim, então deixa eles de fora, e abriu uma grande oportunidade para mim e para você sermos inseridos nesse contexto, então fica uma perguntinha retórica aí para você, o que você tem feito de todos os convites que Deus tem feito a você? Primeiro, o convite para participar das bodas, para se alimentar do cordeiro, segundo convite, o convite para você ser inserido na comunidade, no corpo de Cristo, e terceiro convite, o convite para você viver a vida eterna, são esses convites que é feito a você querido, aí você diz assim, mas escuta, por que eu seria convidado? Por que eu seria alvo desse convite? Não, eu sou indigno, não, eu sou muito pecador, eu sou uma pessoa cujo meu passado é muito negro, é muito retrógrado, o meu passado é muito desgraçado, e eu não mereço autocomiseração, eu preciso, eu tenho que ir para o inferno mesmo, porque eu não mereço, meu amado, o convite é exatamente para você, sabe porquê? João 3,16, você é alvo do amor de Deus, então por isso você é o convidado, é por isso que você está sendo chamado, independente do que você fez, do que você faz, do que você deixou de fazer, independente do que você tem, Deus não está interessado no que você tem, Deus está interessado no que você é, e para Deus você é um pecador que precisa de salvação, e é por isso que Ele abre, Ele escancar as portas da graça, todos os dias, esperando que eu e você atendemos a este convite, o mestre chama, vem sear o mestre chama, assim escreveu o poeta, e o que você faz,